Basta! 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 O que é o que é o que é? Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que plana! Vamos lá! Ok, vamos, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Vamos! Vamos lá subir! Vamos lá, vamos lá Bastou! Talvez, vai para o que? Vamos lá, vamos lá O que é isso? Obrigado.